É de manhã, é de madrugada, é de manhã, é de madrugada, é de manhã Eu já não sei mais de nada, só sei que é de manhã, e eu vou ver ela É de manhã, é de madrugada, é de manhã, não sei mais de nada, é de manhã Flor da madrugada, é de manhã, sai, eu quero ver o meu amor Vou sozinho, lindo, pela estrada, em cada estrela eu vejo ela em uma flor Pois a minha flor amada, é mais que a linda madrugada E foi por ela que o galo fez cocorocô, que o galo fez cocorocô, que o galo fez cocorocô Por isso é de manhã, é de madrugada, é de manhã, é de madrugada Eu vou sozinho pela estrada, em cada estrada eu vejo ela em uma flor É de manhã, é de madrugada, eu vou sozinho pela estrada Mas a minha linda flor amada, é mais que a linda madrugada E foi por ela que o galo fez, cocô, rocô, o galo fez, cocô, rocô, de manhã, de manhã, de manhã, de manhã.